Porque você compara ele ao Mendoza, por exemplo, não dá. Mudanças, passou a jogar no 4-2-4, o time tomou 3x0 lá. Óbvio que foi com... Ético. Pablo no lançamento, botando o Vitor Roque pra correr, ele ganha do primeiro, tenta ganhar também do Alex. Meio da área, buscando o Vitor Roque. Tirou Dodô. O Moreno. Sim. Substituição a cada janela, né? Pra substituir, parada ali pra substituir, então. Já queimou. Tudo pra frente o Bento. Ajeitado do Vitor Roque pro Canobi, do Canobi. O Morimana, de qualquer maneira, pro alto, a bola não ganhou muita distância, né? Perdeu ali o Vitor Roque. Pro Furque, que entrou há pouco tempo. Vamos ver a tentativa. Agora o Vitor Roque comete a falta. E vai... O Santos tinha 3, né? Tem 3. Uma... A falta que o árbitro viu. Agora vem o Furacão. Se você quiser, pode ver tudo.